Daniel no capítulo 3, versículos 16 e 17 é o tema desta semana. Algumas vezes eu trago uma palavra e a gente a resume em um dia, mas algumas palavras que me tocam mais profundamente eu trago durante toda a semana, cada dia um tópico. E eu estou lá em Daniel capítulo 3, eu repito versículos 16 e 17, numa belíssima história e a gente está extraindo aqui lições na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam assim, ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o Senhor nosso Deus a quem adoramos quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Nós já aprendemos aqui sobre ousadia, vamos recapitular as preciosidades que nós aprendemos. Se você chegou hoje, eu vou aqui lembrar para você dessa história. Se você já acompanhou durante a semana, eu vou firmar essa palavra no seu coração. Aqui a Bíblia está nos contando uma história e eu vou resumir. Essa história é o seguinte, existiam três jovens que serviam ao Deus vivo e que estavam decididos a dar a sua própria vida por amor ao seu Deus, por amor à verdade. O rei Nabucodonosor manda construir uma estátua de 27 metros de altura, de mais de 3 metros de largura, uma estátua de ouro. E a ordem era que aquela estátua fosse adorada, que todos ao ouvirem o som da música, dos instrumentos, se prostrassem para adorar aquela estátua de ouro que ele havia mandado erguer. Só que aqueles três jovens ali estavam convictos que não iriam se prostrar. Podia existir a lei que fosse, lei injusta, lei arbitrária, não se cumpre. E aí eles permaneceram de pé. A música tocou e eles continuaram lá de pé. Foram contar ao rei Nabucodonosor e o rei Nabucodonosor manda chamar aqueles jovens e pergunta por que vocês não vão se curvar? Por que vocês não vão adorar a estátua que eu mandei erguer? É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Aí eles respondem, ó rei, nós nem vamos nos defender, pois se o nosso Deus aqui adoramos, ele, se ele quiser, ele poderá nos salvar da fornalha. Então eu vejo primeiramente aqui três jovens cheios de convicção, três jovens que tinham certeza que não iriam recuar naquele negócio, porque muitas vezes a gente está firme, a gente está cheio de boa vontade, mas quando a pressão vem, quando o negócio aperta, a gente recua. Eu aprendo aqui, amado, amada, que quando eu estou firme, quando eu estou convicto em Deus, eu vou em frente, eu meto a cara e faço. Aleluia! E ousadia é marca de um cristão convicto e firmado na rocha. O negócio aperta e você diz, eu continuo indo em frente. Você diz assim, olha, eu vou aguentar essa pressão. Pode vir o que vier, pode chover pedra, pode chover canivete, pode acontecer o que for, eu estou agarrada é com Jesus, daqui eu não largo. Ousadia! Porque tem muita gente que quando Nabucodonosor chega assim e diz, epa, eu vou dar outra chance, tá? Aí faz, ah, tá bom, começa a negociar, começa a se vender. Aleluia! Quando chega lá, aquelas pessoas que pressionam, a convicção logo é quebrada. Não é assim? É porque não é uma convicção firme. Mas quando a gente está firmado em Deus, a gente segura o negócio. E você diz assim, eu vou aguentar essa pressão. Pode ter certeza, amada. Pode ter certeza, meu amado, que o Senhor te dá ousadia para você permanecer firme no propósito. O Senhor é a tua força. Outra coisa que eu aprendo aqui é sobre fé. Nós meditamos também no segundo dia sobre a fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que não se veem. Aleluia! Fé é você não ver nada e você continuar crendo. A gente aprendeu que a fé nos faz acreditar. Que ainda que nós passemos por momentos difíceis, por grandes adversidades, o Senhor está presente conosco dentro da fornalha. A fé me faz entender. Escuta aqui que eu vou falar para você. A fé me faz entender que ainda que eu seja jogada na fornalha, aquecida sete vezes mais. Porque quando o rei ficou furioso, ele disse, manda aquecer a fornalha. Duas vezes rei, não. Três vezes rei, não. Manda sete. Imagine, o homem estava invocado, o homem estava irado. Estavam desprezando a ordem dele. De adorar o Deus que ele havia mandado erguer. Eu imagino que ele deu um grito lá, manda aquecer sete vezes mais essa fornalha. Deve ter sido mais ou menos assim. Que os poderosos têm essa mania de grandeza, de dar grito em todo mundo. Pronto. Jesus. Lei tem que ser cumprida, né? Mas leis arbitrárias, leis injustas, a Bíblia me mostra que não. Então eu vejo aqui eles decididos. Rei, nós temos um Deus. Aleluia. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé, minha irmã. É você dizer assim, olha, eu tenho um Deus. E eu não quebro princípios. Eu tenho um Deus. E eu não negocio meus valores. Se ele quiser, ele me livra da fornalha. É você entender que ali na fornalha você vai ser refinado. Será que você consegue olhar para a situação difícil da sua vida? E dizer assim, eu tenho um Deus. E eu estou tranquila. Eu tenho um Deus. E eu estou tranquila. Ei, você não é órfão. Você tem pai. Você não é esquecido. Deus está atento. Com os olhos atentos sobre a tua vida. Aleluia. Ai, quando você tem fé, você entende que o negócio está quente. Que a pressão está grande. Mas você, ainda que no meio da dor, por algumas vezes você pense em desistir. Você permanece lá. Tem algo maior que te sustenta. Aleluia. Ei, tem algo maior que te sustenta. Ei, você que até já pensou em tirar a sua própria vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem algo maior que te sustenta. Ei, você que diz assim. Ah, Jesus. Amanhã eu não queria nem acordar vivo mais. Eu não tenho mais nem razão para viver. Deixa eu dizer um negócio a você. Tem algo que te sustenta. Você que tem dito igual a Davi. Quem me dera ter asas como as da águia. Eu sairia voando, voando, voando. Quem sabe lá no deserto eu encontraria um lugar seguro. Ei, tem algo que te sustenta. O Senhor, ele diz assim. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas que eu te ajudo. Sinta Jesus segurando na sua mão nessa manhã. Ei, está sentindo aí? Está sentindo a potente mão de Deus? A poderosa mão de Deus te sustentando nesse negócio? Pode andar. Pode ir, minha filha. Pode ir, meu filho. Ele vai te incentivando. Ele vai dizendo assim. Não temas que eu te ajudo. Ele vai te dando palavra de ânimos. Palavra de conforto. Palavra de refrigério para a tua alma. Toma a cinta, a mão de Deus segurando a sua mão. Aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso. Eu creio em ti, Jesus. Eu confio em ti. Sinto o Senhor te tocar nessa manhã. Ele não permitirá que você seja envergonhado. É Ele quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Mil a cairão ao teu lado, dez mil a tua direita. Mas tu não serás atingido. Grande, 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 grande Deus. Sinta a presença do Senhor aí onde você está. A presença de Deus. Que faz até a tristeza saltar de alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. E a lição de hoje é experiência. Experiência. Amado, Deus nos permite a fornalha ardente. Para nos dar experiências com Ele. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. E uma coisa bem simples. Você não vai poder dizer que tem experiência com Deus. Só em ouvir falar dEle. Não. Como que você tem experiência? Eu me lembro quando eu cursei enfermagem. Eu lembro que... Tinha um negócio lá que ninguém queria ir dar banho no idoso. Eu não sei o que que acontecia. Todas as estudantes acham que era muito trabalhoso. Cansativo. E as meninas lá diziam. Eu não quero, eu não quero. Eu lembro que é uma professora. Ela se levantou e disse. Gente. Se vocês não aprenderem. Não tiverem experiência. Não souberem fazer isso. Como vocês poderão supervisionar. E dizer que o negócio está bem. E dizer que está bem feito. E quando eu vi aquilo. Eu disse. É verdade. A gente precisa ter experiência. Gente. Como que eu vou saber que a limpeza de uma ferida. De uma escara está pronta. Está boa. Se eu não fizer. Se eu não tiver experiência com aquilo. Como que eu vou conhecer Jesus. Se eu não tiver experiência com Ele. Experiência é o ato de experimentar. Sabe o que é isso? É um conhecimento adquirido por prática. Eu posso estar aqui falando de Jesus para você. Você pode ouvir o seu pastor falar lá na igreja. Mas se você não tiver experiência com Deus. Você e Deus. Deus e você. Meu amado. Aleluia. Você não vai conseguir. Viver uma vida vitoriosa aqui na terra. Uma coisa é você ouvir falar que Jesus cura. Outra coisa é você ser curado por Ele. Uma coisa é você ouvir falar que Jesus livra. Outra coisa é você receber um livramento de Deus. não é muito melhor? Você conta a história de alguém. Não tem o mesmo peso de você contar a sua própria história. Quando você conta a sua própria história. Você conta com verdade. Você conta com intimidade. Aleluia. Aleluia. Onde é Clarissa que eu tenho experiência com Deus? Na fornalha. Na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nunca teriam estado tão perto de Jesus. Em outro local. Aleluia. Talvez. A gente ia dar glória a Deus se o rei mudasse de ideia e dissesse assim. Não. Não vamos jogar isso na fornalha não. Porque algo mudou o meu entendimento aqui. Ok. Eles não estariam na fornalha. Glória a Deus que livrou eles da fornalha. Não era? A gente ia se alegrar também. Glória a Deus. Deus me livrou. Mas olha. Não é muito mais lindo. Não é muito mais evolvente. Não glorifica muito mais ainda o nome do Senhor. Em a gente contar que eles foram para dentro da fornalha. E lá dentro da fornalha não se queimou um fio de cabelo sequer. E mais Jesus estava lá com eles passeando. Quando o rei olha e diz assim. O que está acontecendo ali? Eu não mandei jogar três? Aí os homens confirmam. Sim, Senhor. Foram três que nós jogamos lá dentro. Ele faz mais. Eu estou contando aqui quatro. Um, dois, três, quatro. E aquele quarto ali é semelhante ao filho dos deuses. E outra coisa eles não vão morrer não, é? O que está acontecendo? Que já era para a gente estar sentindo cheiro de queimado. Mas eu estou vendo eles conversando. Experiência com Deus. O que eles estavam conversando lá? Eu não sei. Meu Deus, se eu tivesse a oportunidade de conversar com Jesus assim, no momento difícil da minha vida, eu ia falar tanta coisa, eu ia perguntar tanta coisa. Mas o fato é que eles estavam ali conversando, caminhando no meio da fornalha. Aleluia, aleluia, aleluia. Experiência. Tem coisa que Deus só vai te ensinar dentro da fornalha. Tem coisas que só vão acontecer e só vão glorificar o nome do Senhor da maneira proposta por Deus. Dentro da fornalha. E olha, essa geração precisa urgentemente buscar novas experiências com o Senhor. Experiência pessoal. O salmista no Salmo 34, verso 8. Sabe o que ele diz? Escuta, isso aqui é muito lindo. Ele diz assim, ó. Provai e vede que o Senhor é bom. Você sabe o que é isso? Quando alguém chega perto de você e faz, experimenta esse negócio. Come aqui. Prova. Aí você faz, quero não. Quer ser educado, né? Aí prova, rapaz. Prova pra tu ver que é bom. Aí você prova. Quando você prova. Aí você diz, rapaz. O negócio é bom. É bom. Davi, ele escreveu isso aqui mostrando pra gente com muito entusiasmo. A confiança dele no Senhor. Ele disse assim, olha, pode provar. Pode experimentar. Não da boca pra fora. Não de ouvir falar. Mas entra nesse mistério. Se aprofunda na graça de Deus. Entra nele envolvido em oração. Entra na presença dele envolvido em oração, em jejum, em ação de graças. Se fortaleça. Você vai gostar. É isso que o salmista tá dizendo. Você vai gostar. Você vai parar de falar no evangelho. No evangelho superficial. Deus quer mostrar coisas grandes, coisas belíssimas, coisas preciosíssimas a você. Você vai gostar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Davi, ele falou isso porque ele tinha experiência pessoal com Deus. Davi. Era cheio de experiência desde sua mocidade. A gente sabe lá a história de Davi derrubando o gigante. Com a pedrada. Davi era tão especial pra Deus. Davi era, desde a sua mocidade, um jovem dedicado ao Senhor. E que cria no poder do Deus que ele servia. Davi, ele tinha uma fé inabalável. Quando ele chega ali pra lutar com aquele gigante diante de Saúl. Saúl olha pra ele e diz assim. Oh, Davi. Tu és um menino. Que ousadia é essa? Tu vai lutar contra um homem desse tamanho. Teus irmãos estão aqui. Têm experiência de guerra. E tu vem aqui, Davi. Se propor a lutar contra esse gigante. Ai, Davi, enche o peito e faz. Eu tenho experiência com Deus. O mundo vê um menino em você. E sabe, tua família olha pra você e diz. É uma menina, é um menino. Mas você pode bater no seu peito e dizer assim. Eu tenho experiência. Com orgulho santo. Ai, Davi começa a contar a história. Peraí, Saúl. Tem um negócio pra te contar assim. Olha, uma vez eu tava apacentando as ovelhas do meu pai. Veio um leão. E um urso. E veio pegar as ovelhas de papai. Eu. Que tenho experiência com Deus. Que eu sei que Deus está comigo. Fui lá, atrás da ovelha. Eu matei um urso. Eu matei um leão. E olha, o Senhor que esteve comigo lá. Que me livrou das garras do leão. E que me livrou das garras do urso. Ele também vai me livrar da mão desse filisteu, Saúl. Ai, Saúl faz. Rapaz, eu não tenho nem muito o que conversar aqui. Que esse menino vai te embora. Que o Senhor seja contigo. Tá lá em 1 Samuel, capítulo de número 17. Veja. As experiências que Davi, ele tinha aqui com Deus. Fez ele vencer aquela batalha. Com Golias. E todos reconheceram ali que ele era um guerreiro. Ai, mais tarde Davi tá lá dizendo esse versículo que eu li. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor, ele me ajudou nas batalhas. Deus, ele não me deixou envergonhado diante do urso. Deus, ele não me deixou envergonhado diante do leão. Não, Deus não me deixou envergonhado diante do gigante. Não é diante dessa circunstância agora que eu vou ficar envergonhado. Aleluia. Aleluia. Ei, Deus não vai deixar você envergonhado, tá bom? Ele já te livrou de leões. Ele já te livrou de ursos. Ele já te livrou de gigantes. E ele vai te livrar. Ele vai te livrar desse negócio. Ele continuará te livrando. Pode receber esta palavra. Pode dar glória a Deus. Pode tomar posse dela. Porque ele vai te livrar. Experiência com Deus. Se você não experimentar... Não adianta. A gente vai ficar feito criança. Criança não é assim. A Licinha, ela tem os negócios. Se ela ver uma comida estranha... Não sei se você tem filhos... Você compartilha da mesma coisa. Criança, às vezes, vê uma comida assim... Meia diferente, né? Tem uns pedacinhos de cebola. Tem uns pedacinhos de... Como é o nome daquilo? Pimentão? Coentro? A criança já faz... Ih, gosto disso não. A gente fica... Prova, rapaz. Filha, você não prova. Como é que você vai gostar do negócio? Prova, Licinha. Prova. Tu vai gostar. Faz bem para a tua saúde. Se você não experimentar... Você não vai gostar. Aleluia. Aleluia. Eu digo a você nessa manhã... Prova. Experimenta. É nesse momento... De experiência. Ei, ei, ei. Que o Senhor vai te modelar. Que o Senhor vai te fortalecer. Você vai gostar. Aleluia. Você vai se aproximar cada dia mais e mais. Entra no caminho da oração. O Senhor vai derramando vitamina do céu para você. Você vai ficando mais forte. Talvez você até hoje só tenha petiscado esse alimento. Você vai lá, prova um pouquinho e diz... Está bom. Ei, o Senhor está dizendo... Come, 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 come. É experiência com Deus. Se alimente de manhã, de tarde, de noite. Provai e vede que o Senhor é bom. Isso aqui fala de algo contínuo. Não é de uma coisa isolada. Não é de ir ao domingo na igreja. O Senhor está dizendo... Come de manhã, de tarde, de noite. Aleluia. Experiência com Deus. Aleluia. Se eu chegar para você e dizer aqui... O Senhor é bom. Seu amor dura para sempre. Você vai dizer amém. Por que você disse amém? Porque você sabe que isso é verdade. Mas quando você vive a bondade de Deus, é diferente. Uma coisa é você saber que Deus fala conosco. Outra coisa é você ouvir a voz do próprio Deus. Então, amada, amado. Pode louvar ao Senhor. Ele está forjando o teu caráter. E te dando experiência. Jó, ele teve o seu relacionamento com Deus transformado. Por conta da experiência que teve com ele. A Bíblia diz que Jó, ele não era um homem mau. Ele era um homem íntegro, reto. Temia a Deus e se desviava do mal. Nós já vamos orar. Só vou finalizar aqui. Mas o relacionamento de Jó com Deus mudou. Mudou. Depois da experiência que ele teve com Deus. Que experiência, Clarissa? Quando ele perdeu tudo. Aleluia. Escuta isso aqui. Experiência. Jó servia a Deus já, Clarissa. Estava tudo bem. Ele ia lá, apresentava sacrifícios pelos seus filhos. Sim. Mas Deus queria mais. Jó precisava de mais. Aí o Senhor vem e faz assim. Vamos lá, Jó. Deixa eu te dar mais experiência. A experiência te faz conhecer verdadeiramente a Deus. A fornalha te faz conhecer verdadeiramente a Deus. Aí, ontem eu fiz uma pergunta, hoje eu vou fazer outra. Para a gente orar. Você quer conhecer verdadeiramente a Deus? Você quer mais experiência ou não? Está tudo bem aí para você. Eu quero. Hoje o Senhor te chama para ter experiências com Ele. Você quer continuar o mesmo? Quer a mesma? Está tudo bem aí com você? Ou você quer ter mais experiências com Deus? Se está doendo, se a fornalha está quente, se a pressão está grande, pode ter certeza. Haverão revelações do Senhor para você. Você verá o Senhor. A mão de Deus te sustentará. Aleluia. Você vai ter história para contar. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos conversar com Deus nesta manhã. Perceba. Perceba aqui que existe uma porta aberta que te dá acesso às experiências com Deus, que é a oração. Então vamos orar. Eu me lembro que a oração fez com que os primeiros discípulos, eles ficassem cheios do Espírito Santo. Deus deu a eles a capacidade de experimentar um pedacinho do céu aqui na terra. Encha-se do Espírito Santo nesta manhã.